Fala rapaziada, aqui é o Bruno Cogumelo em mais um vídeo, hoje meio que um unboxing, meio que um episódio do miniaturas, meu irmão tá gritando no fundo aí, não reparei, e hoje um episódio muito especial porque estou com essas belezinhas aqui, Hot Wheels do Gran Turismo, cara, olha só com esses dois modelinhos aqui, coisinhas mais lindas, vamos ver esse aqui primeiro, esse primeiro modelo aqui é um, por favor, é um Nissan Skyline GTR R32, o icônico modelo, modelo muito lindo, muito lindo mesmo, aliás, essa coleção do Gran Turismo, ela chegou ao Brasil, corra para as lojas de brinquedo, você que é marmanjão de 30, 40 anos, colecionador, aliás, os colecionadores estão chorando por eu fazer isso, por eu tirar do blister, olha só, olha só, olha os detalhes desse modelo, não dá para ver, mas aqui é o globo da Polifone, deixa eu ver se eu consigo focar, olha lá, olha lá, Polifone, deixa eu ver se eu consigo focar aqui, olha só, 1.032, que coisa linda esse carro aqui, famoso Nissan Skyline, infelizmente, infelizmente as rodinhas, elas não são de borracha, se você estava querendo saber, olha só, muito lindo, muito lindo, aqui é o detalhe da traseira, traseira, essa traseira, todo mundo já conhece do Skyline, que coisinha mais bonita, um bochil aqui no canto, e agora, meus amigos, a minha paixão, que é um Dodge Viper STR10, felizmente esse aqui é um modelo repetido, que eu já tenho o Dodge Viper, mas, ai colecionador, mas, modelo do Gran Turismo, cara, isso aqui é, isso aqui, eu paguei um preço bem baratinho aqui, viu, falei 20 reais, é, 20 reais, mas, pô, do Gran Turismo, cara, e na mão da mafia, vai custar aí, 100 reais, até 200, olha só, tá muito difícil aqui, porque, eu vou ver, tinha pelo Gran Turismo, aqui, escrito Viper, não sei se, ó, e esse, esse adesivo aqui, do número, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, troca, ele é o mesmo da, da lataria dos carros do jogo, é o mesmo, eu vou ver se eu for de frente, troca aí, não sei se vocês conseguem ver, é o mesmo, eu vou conseguir tentar funcionar o máximo possível aqui, Olha só, não tem muitos detalhes esse Viper, mas ele é lindão, lindão mesmo, mais um pra coleção, todo mundo sabe que eu adoro Dodge Viper, todo mundo sabe que eu adoro Dodge Viper e é mais um pra coleção, em breve farei um vídeo mostrando a minha coleção de Dodge Viper, e é isso aí rapaziada, esses foram os modelos do unboxing miniaturas Hot Wheels do Gran Turismo, espero que vocês tenham gostado, dá um like, favorita, compartilha esse vídeo, se não for inscrito no canal, inscreva-se, faça o combo da alegria! Uma faixa bônus aqui que eu esqueci, cara, vai fazer uns dois meses que eu não abri esse modelo, é um Dodge Viper aqui da Fresh Metal, vou abrir agora ele, ah, sem o blister, quem é colecionador aí vai entender, olha esse Dodge Viper, coisa mais linda, se tivesse esse modelo de Viper, nessa miniatura de Gran Turismo, acho que seria muito mais bonito, tem gente que não gosta do Fresh Metal, mas eu gosto assim quando é um modelo bem mais bem específico, olha esse é o Viper GTR 2 de 98, bonitão, é isso aí, esse vídeo ficou um pouquinho longo, espero que vocês tenham gostado, um abraço para todo mundo e tchau!